Madureira Vem chegando o meu Império Serrano Lugares de amendo Madureira Chegou o Império Serrano Se liga no Batuque Meu lugar é meu irê Sou da Serrinha, hoje o couro vai comer Bate o tambor na pedreira de batismo Eu sou Arlindo, cabeça e lê Meu pai Xangu, meu lugar é meu irê Sou da Serrinha, hoje o couro vai comer Bate o tambor na pedreira de batismo Eu sou Arlindo, cabeça e lê Meu pai Xangu, meu banjo fala por mim Mestre Candeia, foi a centelha da inspiração Desde menino já nasci com a vocação Poesia Poesia traçada em meu destino Me perguntei o que é o amor Sou o bamba e o povo do samba que me consagrou Muito prazer Mestre Candeia, eu sou Mestre Candeia, com santo guerreiro Meu lugar tem muitas cores e tem tempo Lugar de vencer Lugar de sonhar Madureira é meu lugar Lugar de vencer Lugar de sonhar Madureira para sempre vou te amar Lugar de vencer Lugar de sonhar Madureira para sempre vou te amar Caminhei Caminhei Da herança ancestral me encantei No jogo encontrei minha carreira Camarineira Caminhei Cacique rei Cresci num fundo de quintal Minha vida é um show Sei que vim A pureza da flor A pureza da flor me faz sofrer E se naquela tendinha Um verso for me procurar No toque do agogô eu improviso Divindo O show tem que continuar, meu lugar é meu irê Solta a serrinha, hoje o couro vai comer Bate o tambor na pedreira de batismo Eu sou Arlindo, cadê se lê, meu pai chamou Meu lugar é meu irê, solta a serrinha Hoje o couro vai comer, bate o tambor Na pedreira de batismo Eu sou Arlindo, cadê se lê, meu pai chamou Meu banjo fala por mim, mestre candeia Hoje a centeira da inspiração Desde menino já nasci com a vocação Coesia traçada em meu destino E perguntei o teu amor Sou o bamba e o povo do samba que me consagrou Muito prazer em venha, eu sou Preste de glória, um santo guerreiro Meu lugar tem muitas flores e tempestras Lugar de vencer, lugar de sonhar Madureira é meu lugar Lugar de vencer, lugar de sonhar Madureira para sempre vou te amar Lugar de vencer, lugar de sonhar Madureira é meu lugar Lugar de vencer, lugar de sonhar Madureira para sempre vou te amar Caminhei, caminhei Da herança ancestral me encantei Meu presidente Sandro Avelar No jogo encontrei minha raiz Muito obrigado pela oportunidade Madureira Caciquei Cresci num fundo de pau Minha vida é um churro Amor Rio dos Neixas Cresci num fundo de futebol Forte abraço A pureza da cor me faz sorrir E se naquela tendinha um verso for me procurar No toque do avogô eu improviso O show tem que continuar Meu lugar Meu lugar É meu líder Solta a serrinha Quando o coro vai correr Bate o tambor Na peteira de jantinho Eu sou amigo Cadê se lê Meu pai Xangu Meu lugar É meu líder Solta a serrinha Quando o coro vai correr Bate o tambor Na peteira de jantinho Eu sou amigo Cadê se lê Meu pai Xangu Se liga É meu batuque Serrinha